A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... O que é? Certo, confio! Aqui... O povo poder livre, Flago, só voo de volta! Esposo! Um lugar de at Wakefield, 6.64, ouvindo o lixo da porra, no momento da misira a nhegova okropinha vlada tu da poescar e eu sinto vídeo eu sinto eu sinto a gente se inscreva no canal no canal Amém.